Fala aí meus amigos, bem-vindos ao Nova Léo. Vamos aqui para mais um vídeo de lançamento de celular. O pessoal das Doji entrou em contato comigo para que eu falasse para vocês aí do lançamento dela, que é o Doji V10. Está lançando aí hoje mesmo, dia 23, e tem um preço promocional nos primeiros três dias de lançamento, tá? E vamos para algumas características. É um celular que segue o estilo aí parrudão, que algumas pessoas gostam, né? E ele já tem um 5G, então já está preparado aí para essa tecnologia que está chegando. Um ponto muito importante dele, ele tem um carregamento super rápido de 33 watts. Geralmente você não vê aí nos celulares mais parrudos esse carregamento super rápido. Aí carrega em meia hora quase metade da bateria do celular. E a bateria é uma bateria grande, né? De 8.500 mAh. Outro detalhe que eu gostei muito dele é que você não costuma ver muito em celular, nesse estilo parrudo, é que ele tem um carregamento wireless, ou seja, carregamento sem fio, né? Que você só coloca ali em cima do seu carregador, ele já faz aí o carregamento, o que é muito legal. E como eu falei, você só costuma ver aí nos celulares mais top de linha. Ele conta com processador MediaTek 700 e tem versão aí de 8GB de RAM com 128GB de armazenamento. Só tem essa opção mesmo. Ele tem NFC, ou seja, você pode cadastrar lá o Google Pay, né? para você fazer pagamento por aproximação. E tem uma tela de 6.39 polegadas. Outro detalhe que me chamou a atenção também é que ele tem 8 sensores e antenas em volta dele todo, né? Então ele garante aí um sinal muito forte, muito mais forte do que os celulares comuns que tem bem menos antenas. E claro, né? Ele é a prova d'água, a poeira e a choque, né? A prova de quedas. Então esse é o Doji V10. Vou deixar aí na descrição o link para quem quiser dar uma olhada. E aproveite aí que está na promoção, né? Lá no AliExpress, inclusive, pessoal, está rolando uma promoção essa semana lá. Quem participa dos meus grupos de promoções, né? Telegram, WhatsApp, que o link está na descrição, já sabe e já recebeu algumas promoções que estão rolando lá. Então são vários produtos com cupons exclusivos, tá? Claro que eu vou disponibilizar para vocês os cupons dessa promoção que está rolando lá no AliExpress só essa semana, beleza? E parcelamento até 12 vezes e claro, frete grátis, certo? Gostou do celular? Curtiu? Deixa aí seu comentário e deixa um like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal se for inscrito e compartilha com os amigos. Então valeu, obrigado e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!